E células fortes, enchem toda a casa. Graça e paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Quero dizer que é um prazer muito grande chegar até você através desse vídeo. Quero cumprimentar também todos os membros que fazem parte de uma das nossas células aqui na Grande Salvador. É uma grande alegria tê-los conosco, participando de um mover muito grande. Também seja bem-vindo a todos os visitantes que estão conosco nessa noite. Sintam-se em casa. Eu quero aproveitar esse momento para deixar o resumo com vocês da parte, pelo menos das partes principais que nós compartilhamos no domingo. Nós falamos sobre qual é o propósito de Deus para encher a casa. Nós estamos usando o texto principal de Lucas, capítulo 14, do versículo 15 até o versículo 23. Você se lembra que certo homem resolveu fazer uma festa e convidar a muitos para participar na sua casa dessa festa. Esse homem aponta para Deus. Na verdade, aqui nós temos um contexto histórico que a festa era para os judeus, para receber e celebrar com Jesus na casa. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. No entanto, essa parábola nos ensina muita coisa. O nosso pai resolveu fazer uma festa. E a festa vai acontecer na sua casa. Então, ele abre o convite para todos aqueles que quiserem participar. Ele deseja encher a sua casa, a sua igreja. No entanto, a pergunta é, para quê? Qual o objetivo do pai ao querer encher a sua casa? E eu enumerei 14 princípios. E eu mostro aqui para você o propósito de Deus, que são as batidas do coração de Deus em relação a encher a sua casa. E o primeiro deles, Deus deseja encher a sua casa para ter os filhos na sua casa. Ele deseja ter todos os filhos. É muito ruim quando um pai faz uma festa e prepara a mesa e ele espera todos os seus filhos, mas nem todos comparecem. A vontade de Deus é que a casa dele se encha com todos os seus filhos. Você sabe que nunca foi o desejo do pai ter o filho pródigo longe da casa. Não, nunca foi. Deus deseja que os seus filhos, todos os seus filhos, estejam na sua casa. Flávio José, ele diz que o pai, todos os dias que levantava, ele colocava uma cadeira ali na área da sua casa, da sua fazenda, e ficava olhando para a estrada, esperando o retorno do filho. Deixa eu dizer algo para você. O primeiro propósito pelo qual Deus quer encher a casa é porque ele quer ter todos os filhos na sua casa. O segundo princípio pelo qual Deus quer encher a sua casa é porque ele quer celebrar com todos os seus filhos na casa. Você sabia que nós temos um Deus bendito, feliz? Sim, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 11, Paulo diz que Deus é um Deus bendito. Isso significa que ele é um Deus feliz. Se ele é feliz, ele traz os seus filhos para casa para se alegrar com os seus filhos. Então, qual o princípio que está por trás disso? É que um filho, ao estar na casa, ele vai dar muita alegria para o seu pai. Vem para casa, vem celebrar com o pai. Vem fazer o pai feliz com a sua presença. É isso que ele nos ensina. O terceiro princípio que Deus quer ter os seus filhos na casa é para comer com os seus filhos. Ele faz uma festa, traz os filhos para comer com eles. Nunca você vai encontrar falta de comida na casa do pai. Na casa do pai tem comida em abundância. Tem um texto, lá em Lucas, no capítulo 14, no verso 2, na versão, a mensagem, que ele diz para os servos juntar todos as pessoas que pareçam precisar de uma boa refeição e levar para a casa do pai. Porque na casa do pai tem pão com fartura, tem uma boa refeição. Em Mateus 5, 6, também na versão mensagem, diz assim, olha, Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida. Ele é alimento incomparável. Na casa, Deus quer comer com os seus filhos. Na verdade, quando você vai para a casa do pai, você sabe, é o seu pai que serve você. Deus quer servir você na casa. Servir com tudo de bom que ele tem para os seus filhos. O quarto princípio, o quarto propósito, quando Deus diz, eu quero ter casa cheia, é porque ele quer passar tempo com os seus filhos na casa. Olha, a maior parte dos nossos dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós estamos envolvidos com a correria da vida. É trabalho, é faculdade, é resolver problemas. Mas no primeiro dia da semana, ou no dia da célula, o pai espera que os seus filhos estejam juntos com ele, para ele ter tempo com os seus filhos. Eu posso enxergar isso no texto. A vontade do pai em ter tempo ali com os seus filhos. E é importante que os seus filhos separem esse tempo, para ter um tempo de qualidade, adorando o pai, através das canções, através da comunhão ali na célula, aí na sua célula, na reunião do nosso prédio, onde todos os domingos nós estamos. Deus quer ter tempo com você. Essa é a melhor coisa que o filho faz, é passar tempo com o seu pai. O quinto propósito, pelo qual Deus quer encher a sua casa, é que o pai quer liberar uma palavra para os seus filhos. Eu não sei se você tem a mesma experiência que eu. Todas as vezes que eu vou na casa da minha mãe, meu papai já partiu, já está com o Senhor, mas ela sempre tem uma palavra para mim. Ela sempre tem uma palavra para os meus irmãos. Uma palavra de um pai, uma palavra de uma mãe, ela traz segurança para os seus filhos. sempre a mamãe, e quando o meu pai estava vivo, quando nós íamos ali para a sua casa, ele liberava uma palavra de encorajamento, ele liberava uma palavra de graça, de esperança para nós. Hoje, como filho, eu preciso receber uma palavra de encorajamento. Como filho, você precisa receber uma palavra de esperança, uma palavra de apoio. Não espere chegar ao culto das nossas igrejas para receber uma palavra de condenação. O pai não condena os filhos. Nós não iremos condenar nenhum dos nossos irmãos. A palavra que nós iremos receber nesses dias é uma palavra de vida, uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Na casa, o pai quer te dar uma palavra. Ele quer te relembrar as promessas que ele fez para a sua vida. Ele quer que você esteja para cima, seguro, ao ter uma palavra no seu coração. O sétimo propósito de Deus ter filhos na sua casa, e a casa cheia, é que você sabe que todos os dias, quando você sai para trabalhar, há uma poeira nesse mundo. A poeira, a poeira da maldição, a poeira da condenação, da acusação, da malícia, da mentira, da fofoca, a poeira do próprio pecado, a poeira da maldade. E quando você caminha nesse mundo, o seu corpo, ela vai se enchendo ali daquela poeira. Às vezes, você sente a mente pesada, porque o ambiente, é aquele ambiente ruim, pesado. O que é que Deus deseja? Trazer os seus filhos para casa. É que Deus deseja trazer os filhos para casa, para tirar essa poeira, a poeira do mundo, do coração, dos seus filhos, da mente dos seus filhos. Aquela mente cheia de pornografia, uma mente negativa, com pensamentos ruins. Deus, enquanto não nos tira desse mundo, Ele quer tirar o mundo de dentro dos nossos corações. E Ele quer fazer isso na casa. A Deã, como o Pai faz isso na casa? Pela palavra. João 15, Jesus disse para os discípulos que eles estavam limpos pela palavra que o Senhor já tinha liberado na vida deles. Quando você vai para a casa do Pai, Deus lava você, tira poeira da sua mente, do seu coração. Ele tira esse sistema que já está falido. João diz que esse mundo inteiro já está no maligno. Enquanto nós estamos nesse mundo, quando vamos para a casa do Pai, Ele quer tirar o mundo dentro da nossa mente e do nosso coração. Esse é um dos propósitos de Deus ao encher a sua casa. O outro propósito é o sétimo é afirmar que os seus filhos podem confiar no seu Pai. Ele quer trazer você para a sua casa para liberar uma palavra e afirmar que Deus não perdeu o controle das coisas. Ele tem o controle da sua vida nas mãos dEle. O Senhor diz que uma vez que nós estamos nas mãos de Deus, ninguém, ninguém pode nos arrebatar. Quando nós estamos na casa, na presença de Deus, junto com os nossos irmãos, você vai ter uma palavra de afirmação da parte de Deus. Você sabe que a lei, o Velho Testamento, condena, mas na graça Deus afirma, Ele afirma a sua identidade. Na graça é uma mensagem de afirmação, não de questionamento, mas de afirmação. Deus quer afirmar que você é filho amado, que você é alguém abençoado e que Ele tem nas suas mãos e Ele tem o controle de todas as coisas. Lá na parábola da grande ceia, diz que uma das mentiras pelas quais as pessoas não aceitaram o convite, ou desculpe, uma das desculpas foi que Ele tinha comprado cinco juntas de bois. Cinco juntas de bois representa aquilo que o homem confia, é o seu trabalho, é a sua empresa, é o seu patrão. Quando a nossa confiança está nessas coisas, a nossa confiança está nessas coisas, desculpe, não é a confiança bíblica, não é aquilo que gera solidez na nossa fé, a nossa confiança é o Senhor, está no Senhor e Deus quer afirmar que você pode contar com Ele, que você tem um Pai que nunca, jamais vai te abandonar. É por causa disso que Deus quer encher a sua casa. outro princípio, é o oitavo princípio, é Deus quer arrebatar os seus filhos na casa. O arrebatamento é somente para os vencedores, somente para os vencedores. Deus quer reunir os vencedores na casa para arrebatá-los da casa. Uma das desculpas pelos quais as pessoas não foram para a festa ou para a casa é porque eles tinham casado. Isso mostra aonde está a nossa alegria, aonde está o nosso foco. Presta atenção, aonde está o seu foco, isso pode ou arrebatar você ou tirar você do arrebatamento. Que o seu foco não esteja na sua família. Olha, eu não vou porque hoje eu tenho que tirar tempo com a família. Vai para o culto, depois tira tempo com a família. Vai para o culto, de lá sai com o filho para se divertir. Vai para o culto, porque ali é o seu foco. O vencedor é aquele que está vigiando. Na medida que eu tiro o meu foco de Cristo, das coisas do Senhor, do Pai, da sua casa, e coloco naquilo que me dá mais alegria, eu estou saindo da posição de vigilância. E a Bíblia diz que aqueles que estão fora da posição de vigilância não serão arrebatados. Então, esse é um dos princípios pelos quais Deus quer encher a sua casa. Ele quer encher a sua casa para arrebatar os seus filhos. Nono, Deus quer encher a sua casa para tirá-los da pobreza. Foi isso que ele diz em Lucas 14, 21. Traz para cá os pobres. Deus é rico. Toda riqueza que você precisa está em Deus, está na sua casa. O filho mais velho que ficou na casa quando o filho pródigo saiu, quando ele retornou, ele reclamou. Mas o pai disse para ele, filho, tudo o que eu tenho é seu, tudo o que é meu é seu. Presta atenção, Deus quer trazer os seus filhos para casa para quebrar essa maldição da pobreza. Nós não carregamos a maldição da pobreza, mas nós precisamos ter revelação, precisamos ter revelação que Cristo se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, ricos de esperança, mas também o Senhor quer encher você de todas as coisas boas para que o seu coração se realize com aquilo que você deseja. Essa é uma promessa da parte de Deus. Rejeite toda a pobreza. Quando você está na casa, nós estaremos orando juntos, quebrando todo o ataque que impede a prosperidade de Deus na nossa vida. O décimo princípio pelo qual Deus quer que a sua casa seja cheia é para curar os seus filhos. Ele diz traga os pobres e traga os aleijados, no sentido de estar doentes. Toda doença será curada na casa de Deus. Eu creio que ondas de cura virão sobre nós na casa do pai. Mas também o aleijado me ensina o princípio. É aquele que tem dificuldade de andar na vida. Ele é lento. Eu creio que virá uma unção. E essa unção nos tornará pessoas ágeis. Iremos romper mais rápido, resolver os problemas mais rápido, porque na casa Deus cura todos os aleijados. décimo primeiro, Deus quer reunir os seus filhos para fazê-los ver. O texto diz assim, olha, traga os aleijados e os cegos. Deus quer curar toda a cegueira espiritual. Deus quer fazer você ver o que vale a pena pela palavra. Curar toda a cegueira em todos os aspectos. Décimo segundo, o pai quer trazer os seus filhos na casa para torná-los firmes. Ele diz, traga os aleijados, os cegos e os coxos. O coxo é aquele que tem dificuldade de andar. Ele oscila muito quando anda. Deus quer firmar os nossos pés na casa, porque foi isso que o Senhor compartilha lá em Gênesis 1, 6. Deus disse, haja firmamento. Deus quer que os seus filhos sejam firmes. Olha, mais do que nunca, nós precisamos estarmos firmes em Deus, firmes na nossa fé, firmes na nossa esperança. Paulo diz assim, na sua primeira carta aos Coríntios 15, 58, diante disso, prezados amigos, permaneçam firmes, tenham força, nada de desânimo e dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor. Olha que coisa interessante. Deus quer trazer os seus filhos para casa. Ele quer encher a casa para firmar a fé dos seus filhos. Filhos instáveis, inconstantes. Primeiro que eles não são filhos vencedores, são filhos derrotados, estão salvos, mas não irão reinar com o Senhor. Nós precisamos nos firmar mais do que nunca. Jesus disse em Mateus 24, que nós estamos vivendo os dias maus. Para viver em dias maus, é preciso estar firmes. A graça do Senhor vai nos firmar cada vez mais. Isso não é interessante? Décimo terceiro o Pai quer que os seus filhos estejam na casa para que os seus filhos aprendam a amar uns aos outros. João diz que se eu não amo meu irmão, o amor de Deus não pode estar em mim. Nós participamos da família bendita, sabia? Família bendita do Senhor. mas toda família quando ela se reúne é possível ter alguns problemas, algumas discórdias e é nesse momento que nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros, acolher uns aos outros, ter compaixão uns dos outros. Se você tem compaixão, alguém vai ter compaixão de você. Se você ajuda, alguém vai te ajudar. Olha, o Senhor, o Espírito de Cristo não é condenação, é perdão, não é acusação. Deus quer que os irmãos na casa, os filhos na casa, se aceitem, se ajudem mutuamente. É por isso que Deus quer que os seus filhos estejam na casa. Olha, tem um texto que eu gosto muito, em Mateus 5, 7, abençoados são vocês que preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Deus quer os seus filhos na casa, para nós nos ajudarmos mutuamente. Esse é o Espírito de Cristo. Ajude o seu irmão, perdoe a falha dele, ajude ele, porque quando você faz isso, você manifesta a verdadeira natureza de Deus. E décimo quarto, Deus deseja ter convidados na sua casa. Os servos saíram para convidar a muitos. Ele deseja encher a casa nesses dias. Essas são as batidas do coração de Deus. Deus tem pressa. Deus nos ensina no texto a não rejeitarmos convites. Deus nos ensina no texto a vencermos desculpas. Não fique em cima das desculpas. Rejeite todas as desculpas. Pare de ser bom em dar desculpas para não estar na casa. Diz o texto que o pai tinha pressa para encher a casa. Se o pai tem pressa, por que nós estamos lentos ao cumprir o propósito de Deus? Deixo aqui dez minutos para o líder abrir para o compartilhamento, ouvir os irmãos e orar. E o meu desafio para você é vamos encher a casa. Nesse domingo eu quero ver você e toda a sua célula no nosso culto às oito e meia. Deus abençoe você. e células fortes enchem toda a casa. Amém. E a casa. E a casa. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto